Uma importante vacina do calendário obrigatório de imunização está em falta em Rio Preto e em algumas outras cidades vizinhas. É a pentavalente que protege como doenças de difeteria, tétano, coqueluche e também meningite. A saída encontrada por alguns pais é recorrer a clínicas particulares. Matias acabou de completar dois meses de vida. Ele é o primeiro filho de Igor, que ainda tenta se adaptar à nova rotina e responsabilidade. As obrigações são muitas e uma das principais delas é manter a caderneta de vacinação do bebê em dia. Mas logo na primeira visita ao postinho, ele conta que teve uma surpresa. A vacina pentavalente, uma das mais importantes, não está disponível na rede pública no momento. Então ela perguntou o que a gente queria fazer. Aí a gente ficou meio na dúvida na hora. Ela disse que se a gente tivesse condições, era para a gente dar na rede particular a penta com a VIP. Porque se a gente tivesse que esperar na rede pública, sem previsões de quando ia chegar. Esta vacina que está em falta imuniza a criança contra a difteria, o tétano, a coqueluche, a meningite e outras infecções perigosas para os bebês. Hoje, nenhum dos 27 postos de saúde de Rio Preto disponibiliza esta dose. O mesmo acontece em cidades como Ipiguá, Catanduva, Nova Granada e outros municípios da região. Por isso, Igor recorreu à rede particular e gastou 390 reais para ficar mais tranquilo em relação à saúde do filho. A gente teve que dar, né? Porque como é que faz? A gente precisa deixar o nosso pequeno imune a essas doenças aí, né? Por meio de nota, a Secretaria de Saúde de Rio Preto informou que desde fevereiro não recebeu mais nenhuma dose desta vacina que é distribuída pelo Estado. Já o Ministério da Saúde afirmou que a distribuição foi prejudicada por conta de indisponibilidade do estoque e que, por enquanto, não há previsão de quando o abastecimento vai ser normalizado. Só para a gente entender, o Ministério da Saúde manda para o Estado, o Estado faz a distribuição para os municípios, tá? A Secretaria de Saúde de Rio Preto orienta ainda que as pessoas continuem procurando os postinhos para deixar a cardeneta de vacinação sempre atualizada e receber orientações em relação à saúde das crianças. Já em Arassatuba e Prudente, tudo normal. Ainda não foi registrada nenhuma falta.